Anota aí, que nóis vai ser campeão Pode rir, mas não desacredita não Vou conseguir, com humildade, pé no chão Sair comemorando e fazer festa no morrão Sou sujeito homem, inspiração pra molecada Mas faz por onde, seja qual for a caminhada Eu vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pra as quebrada Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade E o sonho do pivé O que ajeita, chuta forte, essa aí não deu para o Dery Júnior Que já havia feito grandes defesas do jogo, mas essa aí não teve como Vitória vem pro jogo definitivamente Um para o Vitória, um para o Vila Nova, mais uma vez Por outro ângulo, bonito gol de Mateuzinho Gol que premia o mais efetivo atacante da equipe do Vitória E o que aconteceu no momento em descuido da marcação do Vila Nova Porque o Mateuzinho, panorama rubro-negro